Até agora, Sibeli, apenas 1,79% da população aqui de Santa Catarina foi vacinada. E um percentual muito abaixo da média nacional e que preocupa. Pois é, tanto que o Ministério Público entrou no processo para fazer um levantamento no que está atrasando principalmente a aplicação dessas doses. Menos de 40% até agora das doses que chegaram foram aplicadas. Há quase um mês, acompanhamos a vacinação do primeiro catarinense. O enfermeiro Júlio César Vasconcelos de Azevedo foi imunizado no dia 18 de janeiro. De lá para cá, segundo o levantamento divulgado pela DIV, 131.338 pessoas receberam o imunizante, sendo que, desse total, 20.504 receberam a segunda dose. Isso representa 1,79% da população, o que ainda é muito pouco. Segundo a Universidade Federal de Santa Catarina, se continuarmos nesse ritmo, vão ser necessários 1.138 dias para vacinar 70% da população, ou seja, 3 anos e 2 meses. Essa demora na aquisição e aplicação da vacina traz riscos para toda a população que fica vulnerável ao coronavírus. É lógico que quanto mais rápido a gente for vacinado, mais rapidamente a gente vai ficar protegido da Covid. Entendeu? Se você fica muito tempo sem ser vacinado, você se arrisca a se infectar pelo vírus e a ter a doença. Ou seja, quanto mais cedo a gente se vacinar com qualquer das vacinas, melhor vai ser. Uma reunião entre o Ministério Público, Governo do Estado e Federação Catarinense dos Municípios Afecã decidiu que um levantamento vai ser feito para ver quais as dificuldades de cada município. A partir das dificuldades que forem encontradas em cada região, em cada município, repassar uma orientação adequada de como solucionar aquele problema em uma interlocução próxima com o Estado. O que se pretende é que todos falem a mesma língua nesse processo e que nós possamos identificar quais são os principais problemas que os prefeitos estão encontrando, para que a gente possa dar celeridade ao processo. E o Ministério Público vai encaminhar propostas de atuação aos promotores de cada região em que se verificarem esses problemas. Até agora, 39,8% das doses que chegaram em Santa Catarina foram aplicadas. A recomendação é que as vacinas sejam aplicadas imediatamente, respeitando os critérios dos grupos prioritários. E uma das coisas que a gente pediu ao Ministério Público é que os municípios também tenham mais autonomia, mais agilidade no processo, principalmente, Lars, na questão da contratação de profissionais de saúde, em especial médicos. Há uma dificuldade muito grande na contratação de médicos. E os prefeitos e prefeitas, aqui na ponta, aqui no município, também têm medo, têm uma insegurança de tudo o que acontece agora, porque nós podemos pagar lá na frente por algo que estamos fazendo agora, para que a gente ganhe tempo.